Não consigo dominar este estado de ansiedade Há pressa de chegar para não chegar tarde Não sei do que é que eu fujo Será desta solidão Mas porquê que eu recuso? Quem quer dar-me a mão? Vou continuar a procurar A quem eu me quero dar Porque até que eu só Quero quem? Quem eu nunca vi porque eu só quero quem? Quem não conheci porque eu só quero quem? Quem eu nunca vi porque eu só quero quem? Quem não conheci porque eu só quero quem? Quem eu nunca vi A quem eu nunca vi Esta insatisfação Não consigo compreender Sempre esta sensação De estar a perder Tenho pressa de sair Quero sentir ao chegar Vontade de partir Para outro lugar Vou continuar a procurar O meu mundo, o meu lugar Porque até que eu só Estou bem Aonde não estou Porque eu só quero ir Aonde não vou Porque eu só estou bem Aonde não estou Porque eu só quero ir Aonde não vou Porque eu só estou bem Aonde não estou Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Estou bem Aonde não estou Porque eu só quero ir Aonde não estou Porque eu só estou bem Aonde não estou Porque eu só estou Porque eu só quero ir Porque eu só estou bem Porque eu só estou bem Aonde não estou Eu só estou bem Eu só estou bem Eu só estou bem